Oi gente, tudo bem? Bom dia a todos! Bom, o que eu vou mostrar hoje para vocês? É um artesanato, tá? Bem rapidinho, eu estou com um cachepô que já está bem usado e já está assim, precisando de uma reforma. Então, o que eu fiz com esse cachepô, gente? Eu reformei ele e eu acho que ficou bem legal e eu vou mostrar hoje para vocês como que é que eu fiz. Uma coisa simples, um cachepô que ia para o lixo, tá? E eu reformei, ficou bem bacana, bem bonitinho, que é para decoração da minha sala, né? Para colocar uma plantinha. Então, venham comigo! Então, eu tenho esse cachepô aqui, gente, olha, o fundo dele está perfeito, ainda está até com um adesivo e o preço da época. Minha mãe esqueceu de tirar na época. Bom, gente, então esse cachepô aqui, ó, eu vou passar outra corda de sisal nele, tá? Para estar aproveitando ele para fazer uma decoração também. Eu poderia muito bem pegar e jogar fora, né, gente? Tem muitas pessoas que fazem isso. Ah, o cachepô está assim, está solto, está feio, está velho? Joga no lixo. Não, gente, nós vamos aproveitar esse cachepô aqui, tá? Então, gente, eu já deixei a cola quente aqui para aquecer, né? E eu vou passar a cola quente aqui, ó, em cima dessa cordinha de sisal velha, que está aqui, né? E nós vamos colando, nós vamos começar a passar a cortinha aqui em cima aqui, ó, né? Vamos fazer outro acabamento aqui. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho essa fita de junta que eu comprei, tá? Também para fazer artesanato, alguma coisa. E ela tem uma rendinha, ó. Então, eu vou fazer um acabamento com a rendinha aqui embaixo. Então, eu vou ver aqui, quanto que eu vou gastar aqui. Já está colocando essa rendinha aqui. Vamos ver aqui. Então, nós vamos começar aqui. A gente vai ver a correntinha. Vou colocar assim, fica mais fácil aqui para mim, gente. Então, nós vamos vir com a rendinha aqui. Ficou mais um pouco aqui. Que lindo! Aqui eu vou ter que fazer um acabamento. Vai ser uma dobrinha. Para não soltar. A gente já dobra e cola. Gente, a cola quente é tudo de bom. Só tem que ter cuidado para não queimar. Alguns cantinhos que não colou, a gente passa mais um pouco de cola. Apertadinha, né? Porque eu não quero queimar meus dedos. Aqui também vai ter um pouquinho. Olha só, gente. Olha só, gente. Coloquei uma plantinha natural e ficou muito fofo. Olha só que gracinha. Não ficou linda? Olha só o acabamento. Que bonitinho que ficou esse cachepô com essas rendinhas. Ficou novinho o cachepô. Olha só que gracinha. As plantinhas que vocês já viram, né? Gostou? Eu achei que ficou bem bonitinho esse cachepô. Achei ele bem buste, com mentinhas. Achei que ficou muito fofo. Gente, adorei o resultado. Espero que vocês tenham gostado também. Achei. 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 Bom, gente, com pouca coisa, vocês viram que dá pra vocês transformarem em algum objeto que está velho, que não serve, não tem mais utilidade, que vocês já estão, já cansou, né, de usar, que já não tá tendo, que vocês estão querendo jogar fora. Então, gente, não joguem nada fora, tá? Aproveitem tudo, tá? Qualquer pedacinho de fita, qualquer babadinho, qualquer lacinho, vocês podem aproveitar e fazer uma decoração bem legal na sua casa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!